As histórias de Jesus contadas pelos Espíritos, os ensinamentos de Cristo nos auxiliando a viver melhor. Começa agora o programa Jesus Sempre. Apresentação de Silvia Almeida e Cosme de Olindo. Olá queridos amigos ouvintes e internautas, começamos agora mais um programa Jesus Sempre. Hoje iremos analisar o texto A Crise Mais Severa do livro A Mensagem do Amor Imortal do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então a ele. As reuniões noturnas na residência de Pedro, quando o mestre se encontrava em Cafarnaum, constituíam-se como verdadeiros encontros educativos para os valiosos esclarecimentos a respeito do futuro dos candidatos ao reino de Deus. Enquanto o céu se recamava de astros fulgurantes e a brisa corria na amplidão da praia, carregada com os suaves perfumes da natureza em festa, os discípulos acercavam-se do sublime educador. Ora, na ampla área lateral da casa de Simão Pedro, outras vezes na barca ancorada na areia do mar, e crivavam-no de perguntas, oportunas umas, infantis outras, dominados por compreensível curiosidade, ou interessados em melhor penetrarem nos meandros do apostolado, que iniciavam sem quase nenhuma segurança. paciente misericordioso, Jesus sempre os atendia explicando com cuidado as questões indagadas ao tempo em que eles ampliavam a capacidade de entendimento em torno do ministério a que se deveriam dedicar com entrega total, considerando-se a magnitude da empresa a atender. As notícias da mensagem corriam de bocas a ouvidos, não apenas pela região ribeirinha, mas também atravessaram algumas das tetrarquias do país, atraindo curiosos e infelizes, sempre ansiosos por milagres e feitos surpreendentes. Simultaneamente aos êxitos inegados da pregação e dos atos do mestre, surgiam as primeiras reações dos opositores habituais, profissionais que se fizeram da negação e da suspeita, fâmulos dos interesses sórdidos das autoridades constituídas, de quem recebiam migalhas como retribuição à conduta vil que se permitiam. Ainda não se tinha a exata dimensão da missão de Jesus, o que mais espicaçava a curiosidade farisaica, tanto de religiosos inescrupulosos como de indivíduos insanos. Afinal, perguntavam-se, que pretendia realmente o filho do carpinteiro de Nazaré? Por que as suas palavras velavam os acontecimentos ou eram mais profundas do que podiam penetrar? Estaria ele a soldo de interesses estrangeiros para desestabilizar o governo de Israel ou o que aguardava anunciando-se como filho de Deus? Muitas vezes, do oeste, os escarnecimentos eram lhe dirigidos, seja na sinagoga, onde comparecia uma que outra vez, ou mesmo nas ruas, por onde transitava, sem que respondesse a qualquer pergunta que aclarasse a situação. No início do messianato de Jesus, os apóstolos mesmos tinham muitas questões, muitas dúvidas a serem aclaradas com o mestre. E isso era feito, em geral, durante as reuniões noturnas na casa de Simão Pedro em Cafarnaum. Além dos próprios discípulos, que não sabiam exatamente qual seria a sua missão no apostolado do mestre Jesus, também os inimigos, que logo se fizeram presentes, queriam saber qual era a real intenção daquele carpinteiro de Nazaré. Eles não entendiam muito bem o que ele pretendia fazer, o que ele verdadeiramente estava planejando com aquelas reuniões e com aquelas palavras e atitudes que o mestre tomava. Na verdade, até mesmo quando Jesus se encontrava na sinagoga pregando, os fariseus o agrediam com palavras e com injúrias efetivamente, com sarcasmos, sempre questionando a sua missão. Jesus, no entanto, permanecia impassível, não se deixando abalar jamais pela atitude menos feliz daqueles inimigos gratuitos. Amélia Rodrigues, a nossa poetisa do Evangelho, começa narrando esse texto, A Crise Mais Severa, nos informando que, para aqueles que acompanhavam o mestre amado, a casa de Simão Pedro se tornou realmente o local onde todas as pessoas podiam, de uma certa forma, se aproximar daquele meigo rabi, em que pregava, fazia uma pregação muito doce e afirmava ter grandes valores para aqueles corações que ali aportavam. Na realidade, Jesus implantava, naquele momento, o Evangelho no lar. Esse Evangelho que nós já conhecemos e que temos como tradição, uma vez por semana, nós nos encontrarmos em família e falarmos sobre a boa nova do Cristo. Com certeza, Jesus marcava para a humanidade, a partir daquele momento, a penetração do seu Evangelho de luz e de amor, da boa nova, da boa notícia, para todos aqueles que o acompanhavam, que, mesmo assim, ainda não entendiam, e aqueles adversários também que queriam saber e queriam criticar o que ele fazia. De uma certa forma, Jesus, a sua postura, a sua conduta, sempre foi motivo de grande curiosidade da maioria das pessoas. E mesmo nos dias atuais, filósofos, teólogos, estudiosos, estudam, através das biografias do Mestre, o que Jesus veio nos pregar. E, evidentemente, quando nós despertamos para as verdades de que o seu Evangelho nos traz, nós abrimos os nossos corações através das nossas casas para que essa sua mensagem divina permaneça em nossos corações. Então, felizes são aqueles que podem vivenciar e, de uma certa forma, entender essa mensagem duradoura do nosso Mestre Amado. O Evangelho no Lar, quando era realizado na casa de Simão Pedro, lá em Cafarnaum, era, na realidade, a representação da casa de todos, da humanidade, para que essa mensagem ficasse imorredora para todo o sempre. A verdade é que Jesus parava acima das misérias da sordidez humana, não dispondo de tempo hábil para as suas mesquinharias. Considerava os seus antagonistas como enfermos do Espírito, mais credores de compaixão do que de combate. E por que parecesse aumentar o número desses adversários cínicos num dos encontros na larga sala da casa de pedra, onde morava Simão Pedro, Tiago resolveu interrogar o amigo. Tiago era algo taciturno e severo no cumprimento das leis, sejam as de natureza religiosa, que emanavam do templo de Jerusalém, ou daquelas outras que eram estabelecidas pela Torre Antônia, sempre fiel às tradições mosaicas e aos livros sagrados que continham a história do seu povo. Quase sempre refletia sobre a magnitude da oportunidade de convivência com o Rabi, da profundidade dos seus ensinamentos, que nem todos absorviam devidamente, chegando a comover-se entre as perspectivas que se lhe desenhavam na mente em relação ao futuro. Naquele momento, porém, era imperioso informar-se mais, compreender o programa que estava sendo apresentado e equipar-se dos instrumentos próprios para a desincumbência das tarefas. Desse modo, não titubeou quando o mestre, após entretecer considerações demoradas sobre o comportamento das criaturas que o buscavam, sempre aguardando merecidas bênçãos e soluções para os problemas do dia a dia, interrogando-o. Senhor, indubitavelmente vivemos uma hora de crises complicadas em toda parte. Roma esmaga Israel com impostos pesados, ameaçando-nos a todos com as suas legiões que se aquartelam em Jerusalém, em Cafarnaum, em Cesareia de Filipe. A miséria econômica e social dizima os menos resistentes e vivemos transitando entre crises que se repetem. Como, afinal, a pior delas? Será alguma que ainda haverá? Jesus, na verdade, não se importava com estas críticas vindas desses inimigos gratuitos. Na verdade, os considerava mais enfermos do Espírito e, por isso mesmo, não achava que merecessem ser combatidos, na opinião do mestre, eram mais dignos de compaixão. No entanto, o número dessas pessoas aumentava dia a dia e Tiago, que era um dos apóstolos, digamos, mais sério, mais compenetrado, mais preocupado, começou a ficar inquieto diante desta situação. Então, um dia, resolve dirigir-se ao mestre na casa de Simão Pedro e perguntar exatamente o que os aguardava, uma vez que eles não tinham muito bem ideia clara do que seria a sua missão, do que o mestre efetivamente esperava deles. Ele não tinha essa ideia clara das suas tarefas e, por ser uma pessoa bastante precavida e preocupada com tudo, ele queria saber, entender exatamente para poder se preparar para o que haveria de ver. Então, um dia, ele se vira para Jesus e pergunta, Senhor, estamos passando por uma crise complicada de toda forma, Roma esmagando Israel com seus impostos pesadíssimos, ameaçando-nos com os soldados e tudo mais em toda parte, Jerusalém, Cafarnaum, Cesareia de Filipe, uma miséria enorme dizimando as pessoas menos resistentes, estamos passando de uma crise para outro o tempo todo, ou seja, eles viviam uma série de problemas. Então, Tiago queria saber o que iria acontecer, qual seria a pior das crises, qual afinal vai ser a pior das crises, estamos vivendo todas essas, virá alguma outra além dessas que nós já estamos vivendo? e ele então pergunta ao mestre o que será que iria acontecer, porque ele queria entender efetivamente o que os aguardava. Veja, Silvia, a preocupação de Tiago, o menor, era muito plausível, porque ele que era um discípulo arraigado às tradições judaicas e sabendo, tendo conhecimento de tudo que acontecia com o seu povo, aquelas pressões que haviam, a cobrança de impostos, aquele desrespeito pela vida humana, tudo o que estava acontecendo, provavelmente iria aumentar segundo o que pensava o discípulo. E aí ele vê a oportunidade para conversar diretamente, perguntar a Jesus, o amigo celeste, o que de fato iria acontecer para que eles pudessem de uma certa forma se prevenir com os futuros acontecimentos. É como se tivesse um tipo de sofrimento, uma agonia que, de uma certa forma, caía nos ombros deles. E, como você mesmo afirmou, Jesus não demonstrava isso. Por quê? Ele estava muito seguro, muito focado no que ele viera a fazer e, de uma certa forma, tentava passar isso para aqueles que ali se encontravam vivenciando juntamente com ele essa mensagem, essa orientação que era celestial, que era espiritual e não do ponto de vista que eles imaginavam que era algo mais material, mais terreno. Talvez exatamente por não entenderem esta informação do Mestre Amado, o medo, a agonia, o sofrimento vinha batendo nos corações daqueles apóstolos, até então discípulos ainda. Porém, Tiago, que era muito preocupado com isso, resolve questionar diretamente o nosso meigo Rabi para perguntar-lhe como eles poderiam, de uma certa forma, se prevenir de tudo que vinha pela frente. O que não nos demonstra medo, mas um tipo de precaução para que pudesse se prevenir dos futuros acontecimentos. Você está ouvindo o programa Jesus Sempre. Hoje, estamos analisando o texto A Crise Mais Severa do livro A Mensagem do Amor Imortal do Espírito Amélia Rodrigues na psicografia de Divaldo Pereira Franco. Vamos então continuar a nossa análise. Jesus relanciou o olhar compassivo sobre o grupo de amigos, pareceu perscrutar o infinito e após um silêncio significativo respondeu com sabedoria. A pior crise que existe, Tiago, é a de caráter moral do homem, que responde por todas as demais expressões em que se manifesta. O ser humano está destinado à inacessível luz. No entanto, ainda se compraz em deambular pelas sombras da ignorância, atado às paixões que o dominam e infelicitam. Meu pai não deseja que o pecador desapareça, senão que o pecado que nele vive seja diluído. Para esse resultado, porém, faz-se imprescindível o esforço de transformação moral para melhor continuamente. Na raiz dessa crise cruel encontra-se o egoísmo que trabalha em favor de si mesmo a prejuízo do seu próximo. Na falta, portanto, de solidariedade somente existem ambição e loucura, perturbação e desastre. As criaturas existem para que aprendam a conviver em paz, ajudando-se reciprocamente e crescendo juntas. As heranças do seu primarismo todavia isolam-nos na presunção das ilusões do poder, de raça, de casta, de fé religiosa, política e social trabalhando pela sua própria desdita. Como efeito infeliz, as enfermidades e os problemas surgem a fim de contribuírem em favor do despertamento do ser profundo a respeito da sua imortalidade e do seu destino futuro depois da morte, de que ninguém conseguirá evadir-se. Por essa e outras razões é que o reino de Deus será instalado primeiro no mundo íntimo de cada um sobre os alicerces do amor incondicional e da caridade sem limites, de onde se espraiará para as dimensões externas implantando-se definitivamente na sociedade. Que linda e abrangente essa explicação de Jesus quando diz a Tiago que a pior crise que existe é a crise moral que ainda perdura no ser humano. Ele explica que o homem nasceu para ser luz porém que ainda teima em se manter nas sombras por meio das suas paixões menos felizes. Jesus diz também a Tiago que Deus não deseja que o pecador seja eliminado que o pecador desapareça mas que o pecado que existe dentro dele sim esse se dilua desapareça completamente e é muito interessante que Jesus fala também o seguinte que o reino de Deus por isso mesmo precisa ser inicialmente implantado no mundo íntimo de cada pessoa ou seja a boa nova a mensagem do Cristo primeiro precisa estar bastante solidificada no interior de cada um porque somente assim quando todos estiverem conscientes da situação de amor que o amor realmente é a base de todas as boas realizações aí sim uma vez esse amor incondicional a caridade sem limites alicerçados no íntimo de cada um é que poderá finalmente se espraiar para dimensões mais amplas dimensões exteriores saindo do íntimo do indivíduo para o relacionamento com os seus semelhantes e dessa forma ser implantada em definitivo em toda a humanidade essa informação de Jesus Allan Kardec no livro A Gênese Os Milagres e As Predições no capítulo 18 que tem o título Os Tempos São Chegados no item que ele comenta Sinais dos Tempos ele nos comenta no item 6 desse texto a seguinte informação a humanidade realizou até o presente incontestáveis progressos os homens por sua inteligência chegaram a resultados que jamais havia alcançado em relação às ciências às artes e ao bem-estar material ainda lhe resta um imenso progresso a realizar fazer reinar entre eles a caridade a fraternidade e a solidariedade para assegurar o bem-estar moral exatamente Cosme vamos então continuar calou-se de forma a proporcionar ao discípulo cujos olhos brilhavam de felicidade ampliar as interrogações o que logo aconteceu dando prosseguimento trata-se de uma batalha silenciosa que deve ser travada por cada um de nós não podendo ser realizada sem grande esforço pessoal ninguém a poderá executar por nós não é verdade? o mestre anuiu com a cabeça em leve movimento afirmativo e ampliou o raciocínio do amigo são inimigos da evolução do espírito a avareza o ódio o ciúme a inveja a prepotência intriga a perversidade todos eles filhos espúrios das paixões primitivas que permanecem no âmago do ser impedindo-lhe o avanço moral indispensável desse modo que aquele que se encontra em despertamento para alcançar a plenitude capacite-se dos recursos valiosos da amizade em relação ao seu próximo mas também da tolerância para com as suas deficiências a todos muito comuns ampliando a sua capacidade de entendimento e de compaixão sem os quais se lhe torna impossível a entronização do amor no tabernáculo dos sentimentos não é muito fácil o empreendimento em face dos exemplos ignóbeis que enxameiam em toda parte conclamando ao revide a luta competitiva a agressão e a violência no entanto o amor é semelhante a um bálsamo perfumado que empregna deixando sinais da sua presença quando se começa a amar mais necessidade se tem de amar porque o amor se transforma em alimento vivo que sacia a fome pessoal daquele que o oferta tanto quanto do outro que o recebe nesse momento então Tiago compreende a importância de se fazer a reforma íntima aquela reforma que somente cada um de nós tem condição de fazer somente cada um de nós pode efetivamente fazer porque nós sabemos quais são os nossos maus sentimentos sabemos quais são aqueles sentimentos ainda tão primitivos que teimam em permanecer em nosso íntimo tais como o ciúme a vaidade o orgulho a prepotência a ambição exagerada enfim tudo aquilo que ainda guardamos como resquícios do homem velho que precisa morrer para nascer o homem novo o homem pleno o homem que será enfim um espírito evoluído um espírito de luz exatamente Silvia e como quando nós iniciamos o texto e nós falávamos sobre o evangelho do Cristo nós devemos para que isso aconteça abrimos os nossos corações para que essa semente da boa nova do Cristo possa germinar no terreno dos nossos corações a semente produtiva para que nós possamos nos transformar e nos modificar moralmente vamos agora a conclusão do nosso texto a severa crise destes dias é a mesma desde o início dos tempos e se prolongará ainda por um largo período na sociedade terrestre nada obstante aqueles que estão convidados para a construção do mundo novo deverão doar-se ao amor de forma que os seus atos valham mais do que as suas palavras e todos os reconheçam pela qualidade de entendimento e de fraternidade que exista entre eles os fenômenos físicos denominados sinais do Messias os chamados milagres logo serão esquecidos porque novas enfermidades surgirão nos recuperados e em face das exigências de outros mais complicados e contínuos no entanto o amor será a identificação mais segura entre aqueles que estarão no mundo mas sem pertencerem ao mundo no futuro que não tardará as crises existenciais regionais políticas e morais se derão lugar ao entendimento entre todos sobre os auspícios do amor porque estará resolvida a mais severa crise do ser humano que é a de valores morais novamente ele fez silêncio enquanto Tiago procurou absorver os seus ensinamentos esculpindo-os no caráter para o enfrentamento que lhe estava reservado no futuro quando deveria dar a vida em favor do seu amor a verdade e a mensagem conforme de fato lhe aconteceu perfeita então a conclusão do mestre Jesus ao afirmar a Tiago que futuramente todas as crises que assolam e atormentam a humanidade deixarão de existir porque então estará resolvida a maior de todas as crises que a humanidade enfrenta que é a crise moral então os homens viverão no mundo sem no entanto serem do mundo e dessa forma viverão como irmãos que são pertencentes todos a grande família universal e aproveitamos para lembrar a todos aqueles que não tiveram oportunidade de ouvir o nosso programa ao vivo poderão fazê-lo nas reprises que ocorrem aos domingos às 20 horas e 25 minutos e também às quartas-feiras às 17 horas e 30 minutos também pelo youtube e pelo facebook na página programa Jesus Sempre para aqueles que desejarem enviar mensagens para o nosso programa podem utilizar o whatsapp da rádio Rio de Janeiro que é o 21 9848 67 633 lembrando-se de colocar no início de sua mensagem para o programa Jesus Sempre então queridos amigos queridos irmãos desejamos a todos muita paz e tranquilidade com Jesus Jesus Sempre a rádio Rio de Janeiro apresentou o programa Jesus Sempre Jesus Sempre Tchau, tchau.